Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Roubo de veículos aumentam em Belém. Campanha para conscientizar e alertar jovens sobre relacionamentos abusivos. Comportamento de muitos profissionais diante das redes sociais tem provocado discursões sobre ética. A prática de atividades físicas faz bem para o corpo e para a mente. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a asma. Hoje é quinta-feira, 22 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Roubo de carro, um crime que é antigo, que vem se organizando cada vez mais e tira o sossego de muita gente aqui em Belém. Recentemente, a Polícia Civil prendeu um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos e adulteração de carros na região metropolitana de Belém. Um dos maiores assaltantes de veículos de Belém foi preso pela Polícia Civil. Cerca de 10 anos atrás ele já foi preso, já cumpriu pena, estava sendo monitorado eletronicamente e mesmo assim ficava cometendo assaltos. Ele estava de posse de um carro clonado, um táxi branco e cometeu há cerca de duas semanas um roubo. Nós chegamos a ele, prendemos ele em flagrante e colocamos à disposição da Justiça. O uso de táxis para roubos tem sido cada vez mais frequente, por ser um veículo que muitas vezes passa despercebido. Sim, ultimamente tem sido muito constante os táxis darem apoio e estarem relacionados a roubos. Normalmente são veículos clonados? Normalmente os táxis são clonados. Os veículos roubados têm três finalidades comuns, fazer novos assaltos, desmonte para venda de peças ou clonagem. Os carros utilizados na maioria das vezes são usados para o que? Para clonagem de outros carros, eles clonam para ficar usando. Também são usados para cometer outros assaltos, muitos dos assaltantes roubam carros para ficar cometendo assaltos pelas cidades e após abandonam eles. Como também são usados para desmanche, para venda das peças, para um comércio negro paralelo. Diante dessa realidade, a dica é que as pessoas sempre estejam atentas na hora de comprar um veículo. Ao comprarem veículos, que muitas das vezes são clonados, passar o veículo para uma perícia, transferir o veículo para o próprio nome e a UDETRAN, porque a UDETRAN vai ser feita uma perícia, ou passar para alguém que tenha mais um conhecimento sobre a documentação do veículo, sobre o chassi, sobre os sinais identificadores. E ficar atento para isso, porque muitas das vezes a pessoa compra de boa fé o veículo e não sabe que o veículo é roubado ou está clonado. Atenção também na direção, na hora de estacionar e de entrar ou sair de casa. Ela fica atenta se não está sendo perseguido, ela tenta quando for entrar a casa, se tem alguma moto, algum carro que está sendo perseguido, alguma movimentação suspeita. É necessário sempre alertar a polícia? Isso, com as informações aqui, através do disco de denúncia, ou através mesmo aqui da delegacia. Em 2010, Salim passou por momentos difíceis na frente da casa. Eu estacionei o carro e sempre tive o hábito de olhar nos retrovisores o que está se passando, que em 2007 eu fui sequestrado. E eu percebi quatro pessoas e atitudes suspeitas. Aí eu fiquei comigo mesmo, esses quatro caras vão me roubar. Não deu outra. Eu já estava de... Eu já estava de estra... Quando eu meti o dedo no botão que destrava, sendo de segurança, eles vieram para cima de mim. Um só deles estava com uma pistola e disseram, sai do carro, sai do carro. Eu saí do veículo, me fizeram ajoelhar atrás do veículo. Eu digo, eu pensei, agora eu vou morrer. Só que não, porque eles queriam ver se eu tinha algum cordão no pescoço. E detalhe, isso ocorreu na frente da minha casa, minha mãe vendo a ação. Quem já passou por um sequestro e um assalto, dá algumas dicas importantes. Chegou no carro, parou, olha para um lado, olha para os retrovisores. Porque a pessoa que vem te... Que vem levar teu carro, vem levar teu bem, Ela está sempre com o elemento surpresa do lado. Ela sempre está armada e ela nunca está sozinha. Qualquer movimento brusco que você faça, Ela vai entender que a pessoa que está te roubando, vai entender que você vai reagir a ação. Então, o que é mais precioso? A tua vida ou o teu carro? E assim, para você minimizar o prejuízo, você tem que pagar um seguro. Não adianta. O carro você não tem... O meu eu dei sorte de encontrar logo. Mas tem situações que você nunca mais encontra o seu bem. As atividades de empresas que atuam no comércio de água mineral E água adicionada de Saz na capital e Grande Belém Que disciplina a atividade Foram tema de uma reunião realizada entre representantes do PROCON E do Ministério Público do Estado do Pará, aqui em Belém. E de acordo com a lei, em vigor desde abril de 2017, As águas adicionadas de Saz Devem ser vendidas em garrafões de 15 litros de cor vermelha. Já os azuis são de uso exclusivo das marcas de água mineral. Porém, segundo o MP, Algumas empresas não estariam cumprindo o que determina a lei. E agora vamos falar de saúde. Asma é uma doença crônica e comum. Não tem cura, mas pode ser controlada. Ela afeta tanto crianças quanto adultos E representa um problema mundial de saúde Acometendo cerca de 300 milhões de pessoas. Estima-se que aqui no Brasil Existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. E na entrevista de hoje, Mayra Leal conversa com a médica pneumologista Marília Pinheiro E vai falar sobre a doença. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. No mundo, existem mais de 300 milhões de pessoas asmáticas. E cerca de 250 mil pessoas morrem por causa da asma em todo o mundo. Aqui no Brasil, são 20 milhões de asmáticos. E para falar um pouco mais sobre essa doença, Suas causas, suas consequências, Eu estou aqui com a doutora Marília Pinheiro. Ela é pneumologista, professora universitária E também membro da Sociedade Paraense de Pneumologia. Doutora, para a gente entender um pouco, O que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica Que acontece dentro dos brânquios. Os brânquios, para vocês entenderem, São os canos que levam o ar para dentro do pulmão. E essa doença, ela se caracteriza por inflamação exatamente nesses tubos. Então, vai ficar muito difícil para a pessoa respirar, Porque os tubos vão ficar apertados, vão ficar constritos. E ela acontece normalmente em crises. Então, a pessoa tem períodos que ela fica totalmente assintomática. Se ela entrar em contato com o alergênio, Com o que desencadeia a crise, Ela vai ter o bronquiosparme, Vai ter muita falta de ar. A gente tem essas imagens da diferença. A senhora podia explicar como é que acontece? Qual é a diferença do bronquio normal para o asmático? No primeiro quadradinho, A gente vê um bronquio normal. Prestem atenção no diâmetro, Na passagem do ar, como é normal. Na direita, a gente já vai ter um bronquio que está bem estreitado. Ele tem um edema na parede. A parede dele, a espessura da parede está bem grossa. E notem que aquele amarelinho é secreção. Então, ele acaba tendo uma hipersecreção também. E isso dificulta muito. Imagina, compara a passagem do ar na esquerda com a direita. Isso não está acontecendo só em um bronco. Está acontecendo em todos os broncos, nos dois pulmões dele. Por isso que a dificuldade de respirar é muito grande. E doutora, por que isso acontece? Quais são as causas da asma? As causas são multivariadas. Na verdade, a pessoa está associada à genética. Ela nasce com o gênio. Já existem alguns genes estudados para isso. Mas existe a determinação ambiental também. E os fatores individuais de cada pessoa. Fazendo com que o indivíduo tenha uma propensão. O que a gente chama de hiperreatividade brônquica. Todo ser humano tem aí a reatividade brônquica. Todo ser humano em contato com determinadas substâncias a um nível X. Ele vai entrar em bronquospasmo. Só que o asmático, ele é hiperreativo. Ao menor contato, por exemplo, ele chega numa sala que está com mofo. Ele pode desencadear a crise. Simplesmente porque ele está inalando aquelas substâncias que estão no ar. Cheiros fortes, produto de limpeza, gasolina. Enfim, qualquer cheiro ele pode desencadear também as crises. Doutora, a senhora falou sobre esses fatores ambientais e também fatores pessoais. Existem então regiões que são mais propícias para terem asmáticos? Regiões no Brasil e no mundo que tenham poluição ambiental maior, as crises costumam ser até mais graves. Belém, em relação, por exemplo, a São Paulo, ela não é tão poluída quanto São Paulo. Mas, em compensação, a nossa umidade aqui se aproxima de 100%. Então, favorece a proliferação de fungo, de ácaros, o que acaba desencadeando também mais crises. Em relação aos fatores pessoais que você falou também. Fatores pessoais é se o indivíduo fuma, se o indivíduo é obeso. Hoje em dia a gente já sabe que a obesidade está extremamente relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória. Então, o obeso tem uma tendência maior a ser asmático, mesmo que não tenha essa tendência genética. Para a gente entender, a asma pode aparecer em qualquer idade? E uma pessoa que é asmática desde criança, isso vai se manter ao longo da vida? Normalmente, o que a gente observa é a asma em crianças e adultos jovens. O fato da pessoa estar assintomática em determinado momento da sua vida, não significa dizer que a doença foi embora. Na verdade, a doença nunca vai embora. A inflamação, ela sempre está presente. Então, se você fizer uma biópsia na mucosa do bronco daquela pessoa, mesmo que ela acha que ela está sem a doença, você vai ver que tem sinais de inflamação. Então, a gente costuma dizer que uma vez asmático, a pessoa vai ser asmático até morrer. Não necessariamente ela vai ter sintoma da asma a vida inteira. O mais comum é ter na infância e voltar a ter na idade adulta. Essa é a história natural. Doutora, e quais são esses primeiros sintomas? Como que uma pessoa pode diferenciar, sei lá, uma falta de ar de uma asma mesmo? Normalmente, a asma se caracteriza pelas crises com muita dispineia, que é a falta de ar. O peito chia, a pita, a suvia, tosse com espectoração, o catarro normalmente é branco, amarelado. E normalmente ela tem esses sintomas à noite ou então de manhã quando acorda. À noite propicia todos os processos inflamatórios. Então, é por isso que a garganta dói mais à noite, o dente dói mais à noite, une encravada. Porque todos os nossos pró-inflamatórios estão altos e os nossos anti-inflamatórios naturais estão baixos. Dentre eles, o principal é o cortisol, que diminui à noite. Então, por isso que a pessoa tem mais sintomas, principalmente à noite ou então de manhã quando ela acorda. E como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, precisa de exames? O diagnóstico é basicamente clínico. Você vai ver, vai juntar esses fatores todos que eu te falei. Normalmente tem história familiar de asma, a pessoa tem outros sintomas, outros sinais, outras doenças alérgicas. E a evolução sem crise com esses sintomas que eu acabei de explicar. Mas é importante que a gente complemente esse diagnóstico com exames complementares. A gente solicita, normalmente, a radiografia de tórax, que não dá o diagnóstico de asma. A radiografia é para a gente excluir outras doenças. E é fundamental fazer também a prova de função pulmonar, que é a espirometria. Através dela a gente pode confirmar o diagnóstico, ver o grau, interessante. Doutora, e a gente falou várias vezes sobre a palavra crise, né? O que é uma crise asmática? O que desencadeia uma crise asmática? O indivíduo, ele é asmático, ele pode estar completamente controlado usando a sua medicação. Uma das causas de crise, a sua medicação acaba, ou então ele está fazendo de maneira errada, ou ele se expõe a um desencadeante, que pode ser tanto inalatório, o alérgeno respirado, pode ser alérgeno alimentar, ele pode comer um chocolate, uma castanha e isso desencadear. Pode ser através de remédio, existem remédios que desencadeiam as crises, como o AS, que é a aspirina, né? Ou ele pode ter também uma questão aí emocional, se ele tiver sobre forte pressão, tensão mesmo, ansioso, ele pode desencadear a crise. Outra questão, toda pessoa asmática, ela tem que usar aquela bombinha? Para quem que a bombinha é recomendada? O tratamento de manutenção, o carro-chefe no tratamento de manutenção da asma são os corticoides inalatórios. E inalatório é feito através das bombinhas. Nem toda bombinha é corticoide inalatório. A bombinha, na verdade, é apenas o dispositivo. Eu tenho várias drogas ali, eu tenho broncodilatadores, eu tenho associação de broncodilatadores com corticoide inalatório, eu tenho só corticoide inalatório, enfim. Mas o que é recomendado para todo paciente asmático? Que ele faça o tratamento de manutenção. E deve ser feito à base de bombinhas. É muito melhor, eu tenho muito menos efeito colateral se eu utilizar uma medicação que vai direto para o meu pulmão do que eu tomar um comprimido, por exemplo, um xarope, que ainda vai ter toda a absorção no tubo digestivo. Doutora, e existe cura para a asma? A pessoa é curada ou essa doença é apenas controlada? Eu costumo dizer que a asma é que nem hipertensão e diabetes. São doenças crônicas e que você tem total controle se você seguir dieta, se você fizer os tratamentos recomendados. Então a asma é a mesma coisa. Se você fizer o tratamento recomendado pelo seu médico, você vai ficar sem sintomas. Mas a doença não tem cura. A asma não é como uma pneumonia, como uma tuberculose, que você faz o tratamento naquele período e você está curado. A asma necessita o tratamento de manutenção a longo prazo. O tratamento é somente o corticoide ou está aliado a outras coisas, tipo atividade física, alimentação? É fundamental você fazer o controle ambiental. Então não adianta o paciente usar a medicação correta todo dia se ele mora numa casa que tem parede com filtração, com mofo. Se ele fuma, é importante parar de fumar. É importante também cuidar todo com a limpeza, principalmente do quarto dele. O quarto da gente é o local onde você vai passar de 7 a 8 horas dormindo à noite. Então é o lugar da casa que você se expõe mais. Então tem que ter o menos possível de imobília, ser um quarto clean, que a gente chama, bem arejado. Pegar sol, não deve ter tapete, carpete. As cortinas devem ser lavadas de 15 em 15 dias. Toda semana limpar a palheta do ventilador. O ar-condicionado, toda semana também limpar, tirar o filtro. E de 6 em 6 meses, fazer aquela manutenção de retirar o aparelho da parede. Então são esses cuidados importantíssimos que a pessoa tem que ter. Atividade física, durante muito tempo se recomendou que o paciente fizesse natação. Mas hoje em dia já se sabe que não é obrigatório fazer natação. Ele tem que fazer uma atividade física que ele goste, que seja prazeroso para ele e que ele faça de maneira regular. Quando eu faço atividade física, eu estou combatendo o sedentarismo, eu estou combatendo a obesidade e além de treinar a musculatura respiratória. Então por isso que é fundamental o asmático ter esses cuidados. Fazer medicação, controle ambiental, atividade física e perder peso. Se o paciente asmático é obeso, a gente sabe que a obesidade está relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória. Então vai perder, vai piorar muito na verdade com o fato dele ser obeso. Perfeito, doutora. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de temas, dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, doutora. E agora vamos falar sobre geração de emprego. De acordo com o Diese Pará, em todo o Estado paraense, já foram mais de 10 mil demissões somente este ano. A pesquisa revela que só no último mês foram 22.302 postos de trabalho perdidos no Estado do Pará. E ainda que o número de contratações tenha alcançado pouco mais de 20 mil pessoas, o número de pessoas desempregadas ainda é grande. Com os novos dados, o Pará soma quase 37 mil vagas de emprego perdidas nos últimos 12 meses. De acordo com o Diese, o setor da agropecuária é o mais afetado pela queda na geração de empregos formais, com queda de 1,6%. O setor menos afetado no quesito geração de emprego foi o setor de serviço, que no último mês apresentou um crescimento de 0,34%. Ao longo dos primeiros cinco meses de 2017, foram 10.413 postos de trabalho perdidos em todo o Estado. O governo do Amapá lançou uma campanha para conscientizar e alertar jovens sobre relacionamentos abusivos. A campanha Namoro Sem Violência traz a discussão dos tipos de violência dentro de um relacionamento. É importante estar atento aos sinais abusivos. No começo eram xingamentos, ofensas e intimidações. Com o tempo, elas começaram a ver acompanhadas de socos e pontapés. Eu sempre falava que ele tinha uma pessoa, mas eu só não tinha certeza. E quando eu falava isso, ele dizia que eu falava alguns palavrões. Até que ele pegava, puxava pelo meu cabelo, me dava pontapé nas costas e me dava soco. E aí aquilo foi indo, foi indo, não deu mais. As agressões se tornaram cada vez mais violentas. Quando engravidou, Maria perdeu o bebê por causa da violência psicológica sofrida. Quando eu falei para ele que estava grávida, ele falou que esse filho não ia ser gerado. E que a primeira oportunidade que ele tivesse, ele ia me empurrar da escada para eu abortar o filho. Mas, infelizmente, aconteceu ao contrário. Eu abortei espontaneamente, porque eu acho assim que Deus viu que não era para mim. Eu ia dormir, eu não sabia o que ia acontecer comigo durante a noite quando eu estava dormindo. Ele podia muito bem fazer alguma coisa quando eu estava dormindo. Infelizmente, situações como a que ela viveu são mais do que comuns. A violência dentro de um namoro ou casamento indica um relacionamento abusivo. Por muito tempo, se considerou, vamos dizer assim, correto ou se naturalizou certos tipos de comportamentos violentos. Então, a gente pode pensar que isso vai envolver tanto uma cultura patriarcal e machista, quando se achava, a gente vê isso nas leis, nas instituições, como elas sempre lideram com essas questões. Porque a mulher, por muito tempo, por exemplo, ela era uma propriedade do marido. É difícil algumas mulheres se reconhecerem como violentadas, como aquelas que sofrem violências no relacionamento. É difícil, às vezes, para que os homens se percebam também como algozes de quem pratica violência. Então, quando você fala de relacionamento abusivo, é interessante como algumas pessoas falam assim, ah, não, isso aqui eu passo, então aqui eu me identifico, aqui eu me permito me identificar. Há vários tipos de agressões dentro de uma relação. A violência física, que consiste em empurrões, uso de força excessiva, atirar objetos no parceiro, dar pontapés, socos e tapas. A violência sexual, que é a obrigação da prática de atos sexuais e carícias forçadas. A violência verbal, que consiste em xingamentos e ofensas, humilhações e desqualificação do parceiro, críticas e comentários negativos. Há também a violência psicológica, que pode ser manifestada pelo controle de roupas e hábitos, o de respeito à privacidade e a ameaças. A violência social, como humilhar e envergonhar o parceiro em público, controlar redes sociais e telefonemas e proibir de conviver com outras pessoas. Há também a violência patrimonial, que ocorre quando o agressor tira bens e valores da vítimas ou retém objetos e documentos pessoais. A psicóloga explica que existe também uma romantização da violência. É interessante que perceba essa questão da cultura também, desse amor romântico que naturaliza, que permite, parece que algumas ações são toleráveis, principalmente demonstrações de ciúme, de controle. Eu já ouvi muito os homens falarem assim, não, mas isso não é machismo, isso é amor, é relação, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Então são frases muito comuns. E aí é se dar conta que, numa relação, as pessoas precisam estar, ter bem-estar. Esse pensamento romântico foi o que fez Maria acreditar que o ex-marido, com quem conviveu mais de 10 anos, pudesse mudar. Eu achava, sim, que ele poderia mudar, porque eu acho que todo ser humano merece uma chance, ele já foi casado uma vez, e não deu certo, eu achei que comigo fosse ser diferente, mas infelizmente também não deu certo. A violência no relacionamento pode ser pontual ou frequente. Ambos os parceiros podem ser vítimas, porém o homem é o agressor mais comum. Em casos de percepção de sinais de um relacionamento abusivo, é preciso procurar ajuda, denunciar aos órgãos competentes e procurar assistência psicológica. Reconhecer, você se sentir amparado, você reconhecer que você foi vítima de violência, isso é muito importante. Você ter apoio de pessoas que falam, a gente vai te ajudar, você precisa, né, se você precisar de uma retaguarda, a gente está aqui, você pode vir para cá, isso também é extremamente importante. E claro, a gente, como psicólogo, não tem como deixar de dizer que é muito interessante que se faça um processo psicoterápico. É comum após passar por relacionamentos abusivos, ter dificuldade de confiar em outras pessoas e de se relacionar novamente. Mas outra reação comum é a capacidade de se libertar. Hoje eu estou bem, graças a Deus, estou bem, consegui o carinho da minha filha de volta, que ela não suporta ele, não suportava e não suporta ele e, graças a Deus, eu estou feliz. Você sinto melhor? Muito melhor, me sinto mais realizada, me sinto bonita, me sinto capacidade de fazer qualquer coisa, me sinto livre. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A previsão para o município de Castanhal, Nordeste e Paraense é que o sol apareça entre nuvens nesta sexta-feira. Sem possibilidade de chuva, mas com o tempo parcialmente nublado ao longo do dia, a temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 32. Em Paragominas, no sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto no começo do dia, com sol intenso durante a tarde. Sem possibilidade de chuva, as temperaturas podem variar entre 22 e 31 graus. Já em Coroatá, no estado do Maranhão, a sexta-feira deve ser de sol intenso, com tempo firme e sem qualquer possibilidade de chuva. A previsão é que o calor não dê trégua. A temperatura mínima prevista é de 22 graus com máxima de 32. O estado do Pará tem pouco mais de 350 mil adolescentes do sexo masculino com idades entre 11 e 15 anos que devem ser vacinados contra o HPV. A meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 80% desse público. Em números, cerca de 282 mil jovens devem ser vacinados contra o HPV. Entre as meninas, o estado pretende imunizar cerca de 470 mil, o que também representa 80% de meninas entre 9 e 15 anos de idade. Desde o início da vacinação, em 2014, mais de 1 milhão e 500 mil doses da vacina foram entregues aos estados brasileiros para imunização contra o HPV. Na última semana, o Ministério da Saúde fez um alerta para a baixa adesão da vacina. As secretarias estaduais de saúde de todo o país já foram comunicadas pelo Ministério da Saúde sobre a ampliação da faixa etária da vacinação de HPV, que tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal nos adolescentes do sexo masculino. A vacina contra o HPV para os meninos passou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde em janeiro deste ano. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o comportamento de muitos profissionais diante das redes sociais, tem provocado discussões sobre ética. A prática de atividades físicas faz bem para a mente e para o corpo. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre ética. O comportamento de muitos profissionais diante das redes sociais tem provocado discussões sobre ética. O Conselho Federal de Enfermagem aprovou em maio deste ano a resolução que estabelece critérios norteadores de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação de massa e nas redes sociais. Ética é disciplina ministrada em sala de aula para toda a formação profissional. Com os enfermeiros não é diferente. Agora o aluno tem que ter uma compreensão que ele vai lidar com pessoas. Ele vai ter que associar o conteúdo da teoria, farmacologia, fisiologia, enfermagem nas clínicas, por exemplo, enfermagem psiquiátrica, obstetrícia, enfermagem do trabalho, dentre outras. Ele vai ter que colocar ou associar esse conteúdo, colocar dentro desse fazer enfermagem o princípio da ética, porque ele vai lidar com pessoas. Pessoas, ao lidar com pessoas, tem que garantir a cidadania, o direito desse paciente, o direito de vir, o direito dele expressar os seus sentimentos, o direito de acesso à saúde, o direito de acesso aos serviços e ser atendido com dignidade. A ressalva que o presidente do Corém faz é a quantidade de aulas acerca de ética ministradas na universidade. Ainda existe um defeito importante dentro da academia, há de se ressaltar, porque existe uma disciplina que trata a questão ética dentro do bojo de cinco anos, apenas uma disciplina. E hoje, na reforma do ensino que aqui nós estamos propondo, que esta disciplina esteja dentro do eixo transversal, que ela venha desde o primeiro ano até o quinto ano. Exemplo, se eu estiver atendendo uma gestante no pré-parto, eu tenho que estar vendo os direitos dessa gestante. Ela tem direito a um acompanhante, ela tem direito a não ser exposta. No momento que eu estiver fazendo o toque obstétrico, por exemplo, eu tenho que ter um critério para fazer isso, eu não devo estar manipulando a pessoa. Então, isto, neste momento, tem princípio ético. É necessário que o profissional tenha essa visão. No mês de maio, o COFEM aprovou uma resolução sobre as mídias e redes sociais. Os parâmetros estabelecidos buscam salvaguardar o paciente, disciplinar a propaganda em conformidade com a ética profissional e evitar concorrência desleal. Então, hoje, o uso das mídias sociais, das redes sociais, da publicidade como um todo, da publicidade em massa, ela tem sido muito frequente. Então, o Conselho Federal sentiu uma necessidade de estar editando uma resolução que trata, voltada para esse uso da comunicação em massa, que são as redes sociais. E aí, a gente pode, todas essas que a gente já utiliza. E tem uma que algumas pessoas não colocam nesse meio, que é aquela de mensagem instantânea, mas que ela é uma também, um meio de rede social. Então, foi editada uma, nessa última, uma última reunião ordinária do plenário do COFEM, de 17 de maio de 2017, eles aprovaram uma resolução que trata sobre o uso dessas mídias, mídias sociais, mídia impressa também, dessa comunicação em massa por profissionais de enfermagem. O Tribunal de Justiça do Pará confirmou nesta quarta-feira que as delegacias do Estado receberam um mandado de prisão contra o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, considerado um dos mandantes do assassinato de Dorothy Steng em 2005, na cidade de Anapu, no sudoeste do Pará. Galvão foi condenado, em 2010, a 30 anos de prisão, mas aguardava o julgamento de um recurso em liberdade. Só que, neste mês de junho, o habeas corpus que o mantinha solto foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, que também revogou o seu direito de guardar a tramitação do recurso em liberdade. A missionária americana Dorothy Steng foi morta a tiros em 12 de fevereiro de 2005, em Anapu, aqui no Pará. E, segundo a promotoria, a missionária foi assassinada porque defendia a implantação de assentamentos para trabalhadores rurais em terras públicas que eram reivindicadas pelo fazendeiro e madeireiros da região. E agora vamos falar do pequeno Arthur de Altamira. Depois de comemorar a decisão judicial que determinou que o Arthur finalmente pudesse voltar para casa e continuar o tratamento em domicílio, porém o estado do Pará, que custeia o acompanhamento do menino em casa, recorreu da decisão. O problema é que a alegação da procuradoria não teria base médica. Durante a agenda de trabalho em Altamira, o secretário estadual de saúde foi questionado sobre o caso. Ainda durante a coletiva, o secretário estadual de saúde foi questionado sobre o que motivou o governo do estado a recorrer da decisão judicial que determinava que Arthur Leverguini pudesse voltar para casa e continuar o tratamento em domicílio. Segundo o secretário, a medida foi para evitar maiores danos ao menino. Nós estamos estudando duas alternativas. Ou fazer o apoiamento pelo hospital numa extensão contratualizada para que conste uma equipe que fique 24 horas, tem que ficar uma equipe 24 horas, uma parte de supervisão, através do Hospital Regional do Equipo de Altamira, ou estender isso no programa que está instalado em Altamira, que seria o melhor em casa. Então, essas duas alternativas estão sinalizadas. O que é que a gente quer dizer? Que tudo que a gente puder, da parte do governo do estado, para dar as condições para que o Arthur viva numa casa, que junto com a sua família a gente o fará, não tem problema nenhum. A gente só está vivendo, estudando essas duas alternativas. Ou via o hospital, ou via o melhor em casa, no programa que a gente poderia ver. Arthur já está internado no Hospital Regional há mais de um ano. Em 24 de abril, saiu a decisão judicial que autorizava o menino a ir para casa. Mas, em 31 de maio, a Procuradoria do Estado recorreu dessa decisão. O pai de Arthur, Ademilson Leverguini, aproveitou a visita do secretário para tentar conversar com ele. Eu já fui seis vezes a Belém para conversar com a Secretaria Estadual. E agora, como o doutor Vitor está aqui numa outra agenda, eu estou aqui para conversar com ele, para ver o que, de fato, a gente vai, de concreto, andar com o processo de retirada do Arthur. Porque, por mais que a gente entenda que é uma construção de um conhecimento e tudo, mas a gente precisa de ter prazos, de que realmente a gente veja que as coisas estão andando para tirar o Arthur de lá. Então, essa é a nossa meta hoje, de marcar um momento com ele, para que a gente defina isso, de fato, quando isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. Acho que a gente tem que definir essas coisas, porque, senão, para a gente fica difícil de não saber a incerteza de como é que vai ser a nossa vida, a incerteza do Arthur, que fica cobrando da gente, né? E nós queremos o Arthur em casa, e é esse o nosso objetivo, e a gente vai lutar até o fim para isso. E eu acho que vou aproveitar essa oportunidade para a gente definir essas coisas. A Ademilson conta que vai continuar lutando para levar o menino para casa. O Arthur perdeu a convivência com os amigos, com a família, perdeu essas coisas todas. Então, nós temos que... eu me sinto, assim, às vezes impotente de não ter tirado ele ainda. Mas eu sei que nós vamos conseguir, a gente vai permanecer firme até a gente conseguir levar o Arthur para casa e dar uma vida melhor para ele. E a conversa entre o pai do pequeno Arthur e o secretário terminou com o acordo de construção de um documento que especifique as atribuições de todas as partes no processo do tratamento em domicílio. No documento também constará um planejamento para a retirada do menino para casa. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região de Manaus, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, promoverá amanhã uma manhã de palestras sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. A programação faz parte das ações da 2ª Semana Nacional de Aprendizagem, que tem como proposta conscientizar empresas sobre a importância da contratação de jovens e adolescentes conforme a legislação e intensificar as ações voltadas ao cumprimento da norma. As palestras serão realizadas no horário das 8 às 14 horas, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, localizado na Rua Ferreira Pena, 546, no centro. As inscrições são gratuitas. Em nossa última reportagem de hoje, vamos falar de qualidade de vida. A prática de atividades físicas faz bem para a mente e para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. Mas será que o brasileiro tem o hábito de praticar exercícios? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2016, realizada pelo IBGE, verificou como anda a prática no Brasil. Sempre que possível, seu evangelista faz caminhadas e exercícios na Academia ao Ar Livre. A prática ajuda-o a se sentir melhor. Eu sempre fiz atividade física, fui militar e tal, ficou funcionando naval, então eu sempre fiz atividade física. Então, alguns problemas de repente na vida da gente, a gente para por um tempo, mas depois sente a necessidade de reiniciar. Isso que eu faço, né? Não vou à academia, nada. Para mim é suficiente isso aqui, essas caminhadinhas, para mim é suficiente. Se exercitar, um hábito que requer força de vontade e que traz benefícios inúmeros. Os principais benefícios que eu posso citar de cara logo, é a função cardiovascular e respiratória. Nós somos feitos por movimento e a gente precisa de um combustível. Esse combustível é oxigênio. E através do exercício físico, a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique mais preparado para captar e utilizar esse combustível. Mas, para quem ainda não faz parte dessa porcentagem, o educador físico dá a dica. Primeiro, começa. O Pará é o sétimo colocado no ranking nacional de prática de esportes. A pesquisa do IBGE mostrou que 26,7% da população paraense pratica esportes como futebol e natação. Em contrapartida, o Estado é o 25º colocado no ranking nacional quando se refere à prática de atividades físicas. Apenas 11,9% da população paraense pratica atividades como caminhada e corrida. Em relação à prática de esportes, a pesquisa do IBGE mostrou que é mais comum entre o sexo masculino. 31,7% dos homens no Brasil praticam esportes, sendo os mais comuns futebol, ciclismo e artes marciais. Já as mulheres esportistas representam 16,9% da população feminina. Entre os sexos e esportes mais comuns são a dança e balé, a ginástica e a caminhada. Porém, o educador explica que não existe indicação de exercício por gênero. Mais indicado não tem. O que tem é a vontade da pessoa em praticar. O importante é que ela se sinta bem, que o exercício vai favorecer com que a serotonina no final, aquela sensação de prazer, de bem-estar, faça com que ela se sinta bem, queira repetir. Aí o gênero não vai influenciar muito. Outra dúvida comum de quem quer começar a praticar atividades físicas é qual escolher. E se deve ou não procurar uma academia. Fundamental é que a pessoa se movimente, certo? Ela não fazer nada e fazer um pouquinho correto, tudo bem, a gente tem acesso à informação muito rápido. A questão é quando ela faz algo pouco e errado. Tem muitos exercícios que é de moda, por exemplo, exercícios intervalados de alta intensidade. A pessoa lê na internet, tenta fazer só o risco de lesão imenso. Seu Edilson faz caminhada três vezes por semana. Uma atividade leve e consciente. Ele sabe da importância de se exercitar. Você se mantém muito mais disposto, né? O teu sistema imunológico, ele melhora grandemente, sem se aperceber que todas as pesquisas que foram realizadas no mundo tem ligado a longevidade aos exercícios físicos, bem como também a nossa alimentação. Então, não só o exercício físico é importante. A alimentação é de fundamental importância para manter o nosso organismo saudável, salutar e que a gente venha envelhecer com disposição e muita saúde. A atividade física é ainda mais eficiente se combinada com uma boa alimentação e com o apoio de outros profissionais da saúde. Tudo que vai influenciar é a orientação que ela vai receber. Procurar os profissionais adequados, dependendo do nível. Começar pelo médico, até chegar no educador físico. Dependendo do nível de lesão que ela esteja. Passar por um fisioterapeuta, por exemplo, e depois chegar num profissional que acompanhe e faça realmente que ele tenha resultados positivos com exercício físico. Amanhã, a TV Nazaré exibe uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Na programação, haverá adoração, pregação por padres da Arquidiocese de Belém, além da oração do terço e música. O programa vai ao ar a partir das 8 horas da manhã e finaliza às 16 horas com a celebração eucarística. Por isso, amanhã não haverá o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Até lá!